A cidade, um fogo heróico, grado, recubante E o sol da liberdade, raios fúdicos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu Senhor, nessa igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Em teu ser, ó liberdade Desafia o nosso feito a própria morte Ó pátria amada e toda a trada, salve, salve Brasil, o sol intenso, o sonho límpido De amor e de esperança a terra desce Em teu formoso céu, o sonho límpido A imagem do cruzeiro respondece Gigantes pela própria natureza As velhas fortes, o pai do colosso De um futuro estrela, essa grandeza Terra adorada Em teu Brasil, és tu Brasil, ó pátria amada Nos filhos desse sol, és mãe Gentil, pátria amada, Brasil Amada, Brasil, ó pátria amada, Brasil Amada, Brasil, ó pátria amada, Brasil Amada, Brasil, ó pátria amada, Brasil, a gente Amada, verkamores de terror incipeso Solta um novo mundo Lute a terra Mais a vida Teus visões Lindo os campos têm mais flores Nossos postes Têm mais vida Nossa vida No meu seio mais amores Ó Pai, amada E com a grada, salve, salve Brasil Que o amor de Deus seja símbolo O lar Barulho, centas estrelado Perdi com o verde louro Desta flâmula Paz, novo, futuro e glórias No passado As regras da justiça Cada forte Verás que um filho Deu não faz a luta